Agora foi E aí galera Estamos iniciando mais uma live Entendeste? Estamos agora com o meu amiguinho Chamado E A E Guilherme Fala aí E A E man Pode pô A gente vai jogar um joguinho Na humilda Por que você tá no 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 Não tô no ovo Tá sim Tô não Vou sair Aí a gente vai jogar Tá, vou entrar então no jogo Aí você me segue A gente vai jogar A gente vai tentar fazer tipo uma vida Um roleplay, tá ligado? Como o Al Capone É Eu vou liberar a tela pra vocês agora Não sei se vocês estão podendo ver minha tela Não sei se está bom, mas Mas Tá indo Não é mesmo? Tô tentando consertar minha tela Que tá muito cheia Pronto Agora tá ótimo Vamos ver a galera da live Fala aí É O meu colega também tá fazendo live Se quiser divulga aí Eu só tô ajustando umas coisas aqui Pode pôr Quando ele ajustar Eu falo Se quiserem também eu faço live de CS American Truck Depois a gente vai podpac A gente faz uns A gente faz No Troca de MP Podpac Mais tarde Se a galera gostar Será que eu deixo meu personagem no quadrado? Não sei É muito melhor, né? Uhum Eu tô com meu personagem sim Meu meus personagens Eu vou abaixar os volume do jogo Porque tá muito alto Tá muito alto É Depois a gente libera o Discord Pra galera Se quiser entrar Pra ter um 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 Papo direto com a gente Tá ligado? Papo direto com a gente Não A gente vai tá lá direto Como pode ver Que tem muita coisas Muitas merdas Nesse Aqui como você pode ver Eu tenho uma K47 É uma perfeita Para o combate Tá Comecei Minha live Oi Comecei minha live aqui Você mandou Divulgou? Divulgou onde? Aqui Você é PM? Não Eu tô procurando Tu que eu não sou PM E eu não sou PM Ah então tá bom Manda o Não preciso Pera vou consertar meu carinha aqui Porque o meu negócio Tá bugado Tá com aquele negócio Aquele carinha Bugado Eu tô colocando a roupa Do Al Capone Como você pode ver Eu sou muito rico Nesse joguinho Pronto Eu tô preparado A gente vai fazer aquele esquema lá Vamos É Eu Não sei A gente já tem bastante dinheiro Ou a gente Zoa Peguei minha K47 Você tem A K47 Tenho Eu acho que eu tenho Deixa eu ver Eu tô ajustando Eu vou ir pra aquela lugarzinha Onde? Onde? Ou não? Vamos lá Vamos ver se a galera da live dá sorte Tô abrindo o loot Mas como sempre vai vir em porreira E ó, tô falando Oi? Não A água Oi? Não Cadê você? Ei, não Tudo bem Eu tô com 50% Olha você Olha você aqui A gente vai deixar PVP ativo ou...? Guilherme O que é isso? Tá atirando em mim, tá doido? Não tô não Deixa em primeira pessoa quando for atirar Aqui ó Vem cá Só... eu tô lagado pra tu ou não? Tá lagado pra caramba Você ou eu? Acho que é a live, a live tá bugando Deixa eu ver... A live tá bugando aqui Deixa eu ver aí YouTube É a live pra mim também tá travando Tem que deixar tudo no mínimo A internet não está muito boa pra live Pronto, deixa tudo no mínimo Travou tudo a minha live Até caiu a live A minha tá de boa Não, fica só você fazendo live então Tá Vê se a minha tá de boa aí Tá 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 meio delay Tá com delayzaço É, tudo na live tem delay Não... é, é verdade Deixa eu ver... Live do Steust Que porra é essa? Que? Bora deixar pra ver se tá ativado Você vai ativar? Você vai ativar? Eita, cara sumiu Ó, esse cara tá com a mesma cara do Daniel Não Que que é sua águi? Não, não sei Ah... O cara falou que eu estou descolado É... é isso mesmo Não, Swag não é... Swag é outra coisa aí Dono, sei lá, boss Doidão 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 Maneirão O meu nome vai ser Zé Bostola É esse mesmo, Zé Bostola Abilu High School Chirulhu Today Amau Abilu 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 Esse maluco é... BR aqui ó Esse aqui ó Vem aqui Tá Esse aqui ó Esse... Esse cara é BR Espera aí, espera aí Se a gente bater... Espera aí Se ele bater a gente pode tirar nele É Cuidado Vem bate Tirou muito dano Eu não consegue bater... Tá todo mundo se atirando e ninguém consegue se matar Burrice Cadê? Tem uma torre bem feita de vigia aqui Nossa, que doido velho Vem cá Cadê você? Ah, eu tô te vendo aí embaixo Vem cá Olha isso É o bar Ah, tem uma musiquinha Ah, é essa música que você gosta aqui ó Só que você gosta da versão de funk Abilu High School Abilu Tchuru chidei Amaloo Abilu Abilay Tchurururu Abilay Abilay Abilu Vamo'a Vamora E aí Quero provocar esse maluco Eu quero que ele me bota Vamos parar que minha munição está acabando Tá Ué, mas a gente é... A gente é árabe A gente tem dinheiro infinito Falou comigo, falou pra mim Aqui Sargento e Sniper Desabostal A minha live está com delay? Tá, um pouquinho Não, tá bom Eu já volto, galera Eu mutei a live Só pra fazer um negócio Agora a galera da live não tá vendo Pera Pronto Depois eu preciso Pronto Pronto, galera Voltei Pronto Pronto, galera Voltei Vocês estão de boa? Olha o maluco aqui Olha o maluco vagabundo 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 tem que morrer Vagabundo Vagabundo Tem que morrer Vagabundo Olha o maluco aqui, ó Olha que o maluco vagabundo Eu peguei o dinheiro do cara Eu peguei Eu peguei Dinheiro Que suco Pô filha da fruta Você ia pegar, né? Eu peguei só pra colocar no inventário Pra eu ser policial E pra... É, não dá pra ser policial Vai cara, e você consegue soldado. O que está acontecendo? Está tendo uma perseguição policial. O que é isso? O cara é metralhado se ele pegar, é muito engraçado porque a gente saiu os caras pegando. O que é isso? O cara ficou vermelho. O cara conseguiu bugar, a gente conseguiu bugar o professor. Vagabundo... Eita, tem dois nock. Vou se morrer, que vagabundo. Eu quero só o dinheiro. Eu também, só estou aqui pegando o dinheiro. Ninguém está percebendo. Espera aí, eu vou virar, vamos ver se tem um trabalho de ladrão. Ah não tem. Vamos lá com o vagabundo. Vamos lá com o vagabundo. O que é isso? Ahn. Ahn. Ah, não sei. Oh, baby. Oh, baby. Ah, não, tô sendo metralhado. É, é bom mesmo. Ah, sai. Se eu fugir da fruta. Não. Não, não, não. Mata, mata, mata. Você tem que matar. O cara tá ali ainda. Mata. Ele tá ali ainda. Mata. O cara tá ali. Você tinha que matar o maluco, velho. Morreu. Ai, meu. O cara tava ali pegando o negócio ainda. Você tinha que matar, velho. Você é muito burro. Por quê? Você tá com o nó vermelho que você pode matar. Eu não sei. O cara só perdeu uma K. Eu não perdi a K. Vou pegar uma pirrada dessa. Minha K. Caralho, minha K sumiu. Eu deixo ela cair no chão. Agora ela sumiu. Puxa, eu tô pegando os itens e eles somem. Ah, não. Eu. Tá assim, não. Eu apertei pra pegar os itens e eles somem. É, deve ser bug. E aí, galera. Por que vocês estão gostando da live? Tudo que eu pego some, mano. Cadê você? Eu vou sair e entrar no jogo. Tudo que eu pego some. As profundezas, chama. Eu vou colocar uma música baixinha pra vocês escutarem, galera. Tô falando que não dê direitos autorais. É, tem que ver com a música. Provavelmente. Será que dá? Dá. Música da Hungria, tudo dá. E tribo da periferia? Tem as músicas não copyright songs. São boas também. Ah, boa. Colocar do, do, do fight back. Você tá escutando bem baixinho? Hã? Não tô escutando nada. Tô escutando, só que tá alto. Eu tô instalando o spotify. Pra eu colocar baixinho, tá ligado? Eita porra. Peraí, galera da, da live. Eu vou esperar rapidão. Espera uns 5 minutinhos que eu já tô voltando. Enquanto isso, eu aprecio... O... Apreciinho o... O... O Peixinho... O Guilherme cantando. Eu? Eu não. Tá doido. Não. Tá bom, vou cantar, ó Eu vou O mito chegou E o Brasil acordou Esperança de verdade Olhar de criança, agora podemos ver o futuro melhor O mito chegou É, Bolsonaro 2018 O mito chegou Tá, chega de cantar que eu sei que tá tocando uma música na live dele Vai tomar, tipo Que esse vagabundo Deve tá me escutando Se eu não tá falando nada Oi, voltei É, voltou agora, né Vê 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 se a música tá baixa Deixa eu ver Ah, tá meio alto ainda E dá pra escutar nossa voz? Assim Ah, abaixa mais um pouco Abaixa mais um pouco Assim Não, pera, pera Só espera um pouco que tá com um delay Assim ou não? Ah, assim tá bom Dá pra escutar nossa voz Ah, assim tá bom Dá pra escutar nossa voz Dá? Dá Pode pôr Que droga, mano Perdi Toda minha arma Só por causa dos bugs Desse jogo Bora jogar outra coisa Aham Galera, a gente vai trocar de jogo Porque esse jogo Você pode perceber Que não tá legal É, esse jogo Tá uma porcaria A gente vai jogar o quê? Não sei também Wolf's Life Enquanto isso Eu vou aumentar o som aqui Vista Vista E aí Vista Vista Fala. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você tira o som do micro... Ah, é só você tirar o som do microfone e deixar o som do computador. Só que não pode estar nada rodando no computador. Eu não sei muito bem de live. Hum, não sei. É a saída de áudio. É a saída de áudio? É, acho que é a saída de áudio. Pronto. Pronto. Agora eu vou. A música tá, tipo, num lugar diferente do microfone. Eu preciso, tipo, tirar o teu... Fala alguma coisa. Alô. É, o seu aparece também no... Pera, fala... Alô, 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 alô. Ah, entendeu. Entendeu? Sim, sim. Por favor. Eu preciso aprender a tirar o teu... A gente já volta, galera. Só vamos escutar uma musiquinha enquanto eu entro no jogo. É mesmo. Já. Opresters. 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 Obrigado. Alô? Alô? É... Não. Não, eu sou intermediário. Uma americana que foi perseguido. Não tô entendendo nada. Não, eu sou. Não, eu sou. Não, eu sou. Só lembra. Fica. Fica. Vamos lá. Vamos lá. O que que aconteceu? Eu tenho live. Já aconteceu uma coisa. Live está gravado. Vamos lá. 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 Parece que ontem aconteceu algumas coisas. Que porra é essa de menina de ontem? Eu quero ir lá acompanhando essa foto. Miguelzinho B.R.A. Tinha que ser, né? Miguelzinho. Deixa eu ver. Ele deve estar aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Que nem eu tô aqui. Mas parece que não é tão noob assim, mano. Que bela raposa é essa? Raposa rosa. É a raposa pobre. Caralho O que? Olha pra trás Eita porra, satanás Eita porra De comida? Como assim? Ai, cai nada Acho que foram na pedra Vamos na pedra Vou ficar pelo menos espião aqui Do lado da pedra Ah não, ele é vil Porra Cara, tem todas de game pass Mas não Não pinta de laranja Aí não parece raposa mesmo Caraca, Wesley safadão, mano Vou pesquisar aqui no Roblox Pra ver se tem uma música do Wesley Vou colocar aqui Wesley safadão Vai, rapaz? Vou colocar aqui no Roblox Vou colocar aqui no Roblox Vai, rapaz Vai, rapaz Vai, rapaz I want that body, baby, show me. I want that body, baby, show me. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. 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 Vamos lá, galera. É nóis. Falou. Boa noite a todos. Pra quem for dormir. Pra quem não for... Boa madrugada. E... 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 E...